O corpo do motociclista foi velado nesse cemitério, às margens da GO-020. A família estava desolada. O pai da vítima preferiu não gravar a entrevista, mas contou que Leandro tinha acabado de sair de casa e estava indo visitá-lo. Leandro Acena Rodrigues tinha 33 anos e morreu depois de bater contra um ônibus. O acidente aconteceu aqui nessa avenida. Em dias normais, ela é bastante movimentada. Testemunhas contaram para a polícia que na hora do acidente, tinha carro estacionado dos dois lados da avenida. O ônibus vinha aqui nesse sentido. Já o motociclista vinha no sentido contrário. Ele acabou atingindo o ônibus de frente. Aqui no chão, a gente ainda percebe as marcas do pneu do veículo. Uma câmera de segurança registrou o momento exato do acidente. A batida foi tão forte que o capacete do motociclista foi parar longe do corpo. Essa foto mostra como o ônibus ficou depois da batida. No ônibus, ninguém se feriu. O motorista do ônibus acionou o socorro, mas infelizmente nada mais podia ser feito. Ele também fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Em nota, a empresa de ônibus lamentou o acidente e disse que vem colaborando com as autoridades. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes de Trânsito. Leandro era casado e não tinha filhos. E aí O que é isso?